E aí gurizada, estamos de volta aqui no Cities Skylines para mais um vídeo, nono episódio da nossa série galera, estamos de volta aqui no bairro ecológico construído no episódio anterior, ele que representa o bairro Menino Deus da cidade de Porto Alegre, é um bairro nobre aqui da capital do Rio Grande do Sul, e aqui no jogo eu fiz um bairro ecológico, ele é também um bairro nobre aqui no jogo, mas além disso ele é um bairro completamente ecológico, ou seja, utilizei a DLC Green Seats para fazer a construção desse bairro aqui, todas as casas, prédios e inclusive o comércio, são todas construções da DLC Green Seats, com exceção de poucas coisas, como a delegacia, a escola que nós utilizamos aqui, o campinho de futebol e tudo mais, essa escola aqui até é da DLC Green Seats, mas enfim, de modo geral usei basicamente construções da DLC Green Seats galera, ficou muito bacana, espero que vocês tenham gostado do episódio anterior, já mostrei ele em detalhes, então não vou voltar a mostrar aqui novamente para vocês em detalhes como é que ficou ele, posso apenas deixar a câmera um pouco afastada para vocês darem mais uma apreciadinha enquanto eu vou falando as coisas, certo? Galera, duas coisas importantes para o episódio de hoje, no final do vídeo provavelmente vocês vão ter uma surpresinha, uma surpresinha bem legal, digamos assim, E também, além disso, teremos aí um comunicado relativamente importante para vocês, eu acho que é do interesse aí de todos que estão acompanhando a série, certo? Então não deixem de acompanhar o final do vídeo, claro, não preciso dar um pulo agora lá para o final do vídeo, né? Vamos, aos pouquinhos a gente chega lá Certo, galera? Então, vamos lá, vamos ao que interessa para o episódio de hoje, galera, como vocês viram aí na thumbnail e no título, nós vamos fazer um estádio de futebol aqui na nossa cidade Ele vai ser mais ou menos o estádio Olímpico Monumental, que é o antigo estádio do Grêmio, né? O Grêmio Futebol Porto Alegrense Para quem não sabe, né? A gente tem hoje um novo estádio de futebol para o Grêmio, né? O Grêmio tem um novo estádio, que é a Arena do Grêmio Ela fica aqui, no limite aqui do nosso mapa, certo? Então, muito provavelmente, galera, não vai rolar da gente construir ela aqui na nossa série Porque, olha só, é muito, 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 muito longe mesmo da cidade Não tenho pretensão de fazer um estádio de futebol aqui tão afastado, né? Teria que construir, tipo, uma nova cidade aqui Para colocar todo um contexto aqui, né? Com o estádio novo do Grêmio, né? Então, provavelmente, galera, não vai rolar da gente fazer a Arena do Grêmio Infelizmente, né? Porque é um dos estádios mais bonitos atualmente aí do Brasil E vamos ter que nos contentar somente com um estádio olímpico monumental E, provavelmente, também o estádio Beira-Rio, que é o estádio do rival, né? O Inter E fica aqui assim, né? Já fica bem mais próximo do resto da cidade aqui O Beira-Rio, sim, nós iremos fazer também, né? Até porque nós temos aqui o Parque Marinha do Brasil E, logicamente, uma das partes mais bonitas da cidade, que é a orla aqui do Rio Guaíba, né? Então, provavelmente, o estádio Beira-Rio será construído em algum momento aí da nossa série, tá? Mas, para o episódio de hoje, vamos focar aqui, basicamente, no estádio olímpico monumental E, depois, vamos fazer um grande preenchimento aí de quadras na nossa cidade Na verdade, essa daí que é a surpresinha, né? Uma coisa que não vai pegar na timelapse, mas no final do vídeo vocês vão ver aí o resultado, né? De várias horas de gameplay, inclusive gameplay offline, né? Que eu não gravei Mas, enfim, galera, deixa eu mostrar para vocês rapidão aqui no Google Maps Como é que é essa região aqui de Porto Alegre Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui Ó, galera, essa daqui é a região aqui do bairro Azenha, Barra Medianeira Eu não sei exatamente onde que é a divisa do bairro Mas, enfim, aqui é o estádio olímpico monumental Eu não sei de que época é essa foto aqui Me parece ser uma foto até meio antiga Tem até a marca d'água aqui, tô achando que é 2017 Bom, eu achava que o estádio estava mais abandonado, mais mal cuidado, né? Porque ele não vem sendo utilizado, até onde eu sei, desde 2014, 2015 Então, faz muito tempo aí que o estádio está meio que abandonado, assim, né? Mas, olhando aqui por cima, ele até que está bonitinho, né? Não esperava por isso Mas, enfim, galera, essa é a região aqui, então Do estádio olímpico monumental Tentem memorizar aí na cabeça de vocês Essa imagem Porque o que eu construí ali no jogo ficou bem parecido com isso daí Então, seria legal aí vocês memorizar um pouquinho essa região Reparem, especialmente nesses condomínios que nós temos aqui, nessas quadras, né? Um do lado do outro, tudo enfileirado Vários prédios aqui iguais, né? Um do lado do outro Essa praça aqui também Esse grande pedaço aqui de concreto Aqui costuma ter uma feira toda quarta-feira e todo sábado Uma feirinha, né? Com frutas e legumes e tudo mais que tem em feiras, né? Aqui também esse grande canteiro central Esse pequeno monumento aqui Eu não sei o que é Terei que dar uma pesquisadinha Mas, enfim, galera Memorizem essa imagem aqui Porque o resultado final vai ficar bem parecido com isso aqui Vai ficar muito show de bola, galera E aqui do lado, né? Os cemitérios Certo? Então, bora lá, galera Deixa eu tocar aí a nossa timelapse E aí eu já vou fazendo os nossos tradicionais comentários Bom, galera Começando aí pelo posicionamento das principais ruas e avenidas Que ficam no entorno do estádio, né? Aí, no caso, a avenida Érico Veríssimo, né? Que sofre uma pequena bifurcação ali Pra receber o canteiro central, né? Que vocês acabaram de ver Inclusive aí na imagem do Google Maps Esse começo de timelapse Eu sempre faço questão de mostrar pra vocês A minha construção de ruas e avenidas Pra quem tá chegando agora aí no canal Tá vendo aí, tá estranhando um mapa por baixo do terreno do jogo Isso daí é um mod chamado Image Overlay O link pra esse mod tá aí na descrição Tem um linkzinho também Ensinando aí como é que usa Mas é bem simples, tá? Eu não vou perder tempo explicando como é que funciona, tá? Quem quiser acessa os links aí Tá bem explicadinho ali Dá pra entender de boa É bem simples de utilizar esse modzinho aí E aí sim já estou fazendo a construção do estádio Galera, a construção desse estádio aqui no jogo Ela foi muito simples, tá? Eu não tenho muita coisa pra comentar com vocês Infelizmente, meus comentários Eles vão ser bem breves aqui no episódio de hoje, certo? Quem gosta de me ver comentando Infelizmente vai se decepcionar um pouco Porque vão ser bem curtos os comentários E já já eu vou deixar somente timelapse aí Pra vocês Foi bem simples porque É um estádio de futebol, né? Ou seja, esse estádio aqui no caso Ele tem uma capacidade pra 50 mil pessoas Então imagine vocês Que 50 mil pessoas podem estar circulando No entorno do estádio E isso significa Que nós vamos ter uma área muito grande Muito ampla Em volta do estádio Onde nós não vamos ter construções nenhumas, né? Porque a gente precisa de espaço As pessoas precisam de espaço Pra circular em volta do estádio Então por esse motivo Foi um projeto extremamente simples De se fazer aqui no City Tudo que eu coloquei além do estádio Foi basicamente um grande estacionamento Que não deixa de ser uma área Aberta e ampla, né? Coloquei também um campo de treinamento Onde o Grêmio fazia alguns de seus treinamentos Vocês viram ali que eu fiz uma decoração Até extra naquele campinho, né? Coloquei aquela tela de proteção Pra evitar que a bola saia do campo Com tanta frequência Coloquei um poste de luz e tudo mais E ao lado do campinho um ginásio Tem mais dois prédios Que eu construí também Esse daí que vocês estão vendo Nesse exato momento É um prédio de estacionamento Ele não existe na vida real A princípio, né? Posso estar enganado Mas acho que não existe E coloquei um outro prédio também Ao lado do estádio Que, se eu não me engano, galera Esse sim eu acho que eu posso realmente estar enganado Eu acho que é Onde ficava a antiga administração do Grêmio, né? Onde ficava, aliás Onde antigamente ficava a administração do Grêmio Como eu falei pra vocês Esse não é mais o estádio do Grêmio O Grêmio já tem uma arena, né? Em outro local da cidade e tudo mais Já foi tudo realocado lá na nova arena Inclusive a administração do clube É esse prédio que tá aparecendo aí, ó Eu acho que esse prédio aí Costumava ser a administração do clube Eu não tenho certeza Fora isso, galera Fora essas construções que eu mencionei pra vocês Não tem mais nada Mais nada, né? Fiz algumas... Posicionei algumas árvores Alguns canteiros, certo? Com palmeiras e alguns outros tipos de árvores Mas a construção do estádio Se resume a isso, basicamente, certo? Então, realmente Eu não tenho muito mais do que comentar com vocês Eu prefiro ficar sem falar nada Do que ficar enrolando vocês aí Com comentários inúteis e tudo mais Né? Então... Infelizmente, galera Vou ter que deixar vocês aí Somente com um timelapse, certo? Não se esqueçam, pessoal Que no fim do vídeo Tem uma pequena surpresa pra vocês, tá? Não criem muitas expectativas E tem também um comunicado Relativamente importante aí Pra quem acompanha a série Pra quem acompanha um canal, certo? Então não deixem de assistir aí O finalzinho do vídeo, certo? Que eu acho que é do interesse De todos vocês aí Beleza, galera? Caprichem no joinha Pra dar aquele apoio Por favor, isso daí é muito importante E se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos E é isso aí Fiquem agora, então, com a timelapse E daqui uns 5, 6 minutos Eu volto aí com vocês Beleza? Valeu Falou Parece o BRKS Edu, né? Eita, nós Tá plagiando Já volto, galera Fui! I'm running out of time Every day goes by so fast And every moment counts Baby, I don't wanna miss a thing We can sleep under the stars We can sleep under the stars Or hang out in hotel bars Driving somewhere in your car We can sleep under the stars We can sleep under the stars Under the stars Baby when we're young Baby while we're young Baby while we're young Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. uma toquinha aqui, ó, beleza, né, e a van ali do Hot Dog, eita, entrou aqui pra dentro do estádio, do estádio não, do ginásio, né, que maravilha, mas enfim, né, pessoal, tá aqui o ginásio, então, e é isso aqui, é isso aí, galera, na região do estádio é basicamente isso, tá, tem o prédio aqui, onde fica a administração do clube, aqui mais um estacionamento, e não tem muito mais do que eu possa mostrar aí pra vocês, tá, galera, vamos lá, vamos rápido aqui, são muitas coisas, mais aqui uma praça, um canteiro central aqui, bem preenchido com árvores, tem aqui mais uma quadra poliesportiva, essa quadra existe na vida real, e aqui já temos alguns prédios, tá, tanto de residência, quanto de, tanto, tanto residenciais, quanto comerciais, aqui a mesma coisa, tá, Avenida Carlos Barbosa, cheia de prédios, atrás da Avenida nós temos uma rua com construções mais populares, tá, o pessoal aqui é mais, mais pobre, certo, não é muito bem de vida aqui, então eu posicionei casas mais modestas aqui pra esse pessoal aqui, o jogo tá bem travado, cara, tá rodando a 10 FPS, meu Deus do céu, tenho medo, cara, não sei até onde vai ir a nossa série, viu, mas tá cada vez mais difícil de rodar esse jogo aqui, sinceramente, bom, agora 20 FPS, deu uma melhorada, mas tá complicado, galera, ó, então várias construções populares aqui, várias casas pro pessoal mais pobre, certo, a Avenida segue adiante aqui, ela se transforma em Avenida Zenha, né, tá aqui a Carlos Barbosa, ela vira Avenida Zenha, aqui na Avenida Zenha tem muito comércio, muito escritório, não vou ficar mostrando em mínimos detalhes, tá, são só prédios e mais prédios, certo, mas são prédios comerciais e alguns escritórios, certo, é, ficou faltando aqui, galera, perto do estágio, ó, eu fiz mais uma escola, tá bom, com mais um estacionamento personalizado, isso aqui tudo foi eu que criei, não apareceu na timelapse, esse canteiro aqui também, certo, posicionei aqui duas quadras poliesportivas também, que na verdade tá só pintura no chão agora que eu vi, não tem a, não tem, não tem mais nada, não tem a goleira, não tem a cesta de basquete, não tem nada, que viagem, mano, que viagem, mas enfim, mais uma escola aqui de ensino médio, mais uma delegacia, deve ter mais alguma clínica médica, eu acho que essa daqui é uma clínica médica, tudo para atender as necessidades da população, aqui tem um estacionamento completamente personalizado também, tudo isso aqui foi eu que fiz, tá, posicionei as vagas, os canteiros, as árvores e o telhado do estacionamento fui eu que coloquei também, então, completamente personalizado esse estacionamento aqui, certo, galera, aqui eu coloquei um monumento até meio aleatório, certo, não tem nada a ver com a vida real, eu nem sei que monumento é esse aqui na vida real, mas enfim, né, peguei qualquer coisa que tinha aqui no City Skylines e coloquei aqui, né, pra dar uma enfeitada aqui nessa rotatória aqui, aqui ao lado tem aquele condomínio que eu falei pra vocês memorizar no início do vídeo, certo, vamos lá, galera, bem rapidinho aqui, tá, não posso perder tempo, é muita coisa, aqui tem mais uma praça, mais uma quadra poliesportiva, essa sim tem a cesta de basquete, bem legal essa quadra aqui, e algumas casas, tá, as casas aqui dessa quadra eu acabei colocando a cerquinha, então ficaram bem legais, e é isso aí, pessoal, no entorno do estádio é isso, tá, agora a gente pode partir aqui pra essa nova região que eu fiz o preenchimento, mas eu já adianto pra vocês, galera, que não tem nada, nada demais, tá, são só casas, muitas, muitas, muitas casas, não tem nada demais, nada de especial aqui, tá, então nem tem por que eu mostrar, né, pra vocês, acho que eu vou deixar a câmera aqui em cima, pra vocês irem olhando aos pouquinhos, vídeos. Galera, eu preciso finalizar o vídeo rápido, senão vai ficar muito longo, certo, então vamos lá, tinha mais um comunicado muito importante aí pra vocês, que é pro pessoal aí que tá acompanhando a série, que acompanha o canal, que é o seguinte, galera, no dia que eu estou postando esse vídeo, eu tive um concurso, né, pra engenheiro civil, tive uma prova hoje, então aconteceu, galera, que nos últimos dias, nas últimas duas semanas aí, pra ser mais exato, eu tive muito pouco tempo pra jogar, pra gravar e pra editar os vídeos, então aconteceu, galera, que eu queimei todo o meu estoque de vídeos do Cities Skylines, né, vocês devem lembrar aí que eu tava bem adiantado nas gravações do Cities, mas aconteceu aí que eu não consegui fazer novos vídeos e acabei gastando todo o meu estoque de vídeos de Cities Skylines que eu tinha, ou seja, pessoal, é muito provável que na próxima quarta-feira e até mesmo no próximo domingo nós não tenhamos vídeos de Cities, tá, mas eu não quero que vocês fiquem chateados com isso, tá, até porque essa semana vai ser uma semana bem movimentada aqui no canal, nós vamos ter aí o lançamento do jogo chamado Jurassic World Evolution, e tem outros jogos que eu quero trazer pra vocês também aqui no canal, vai ser uma semana bem movimentada, bem interessante aqui pra quem gosta de acompanhar o meu canal, então não fiquem chateados aí com a ausência de Cities e Skylines, ele com certeza vai voltar, eu tô muito empolgado com esse projeto aqui, com essa cidade, e eu não vou deixar esse projeto morrer no nono episódio, tá, galera, fiquem tranquilos, garanto pra vocês que muito em breve o Cities vai retornar aqui pro canal. Então fiquem ligados aí no canal, galera, que nós vamos ter muitas novidades aí essa semana, né, a começar aí pelo Jurassic World Evolution, que é um jogo que eu tô muito empolgado e quero trazer pra vocês, pra quem não tá ligado, eu posso resumir assim porcamente que é um Cities Skylines do Jurassic Park, tá, é basicamente isso, tá, então não vamos ter Cities Skylines, mas vamos ter Jurassic World Evolution, né, meio que pra compensar a ausência do Cities. Certo, galera, é, acho que era isso aí, tá, não quero me enrolar mais do que eu já me enrolei, certo, senão o episódio vai ficar muito extenso, é, o próximo episódio do Cities, galera, talvez seja um episódio de cinematics da cidade, pra vocês poderem apreciar melhor aí, com mais detalhes, tudo que já foi construído, né, é impossível eu mostrar durante os próprios vídeos, tudo que já foi construído aqui na cidade é muita coisa, então eu acho que é interessante de vez em quando eu postar um vídeo de cinematics pra vocês apreciar aí melhor a cidade, como é que ela tá, certo, galera? Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor, não se esqueçam daquele joinha pra dar aquele apoio, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos e, claro, compartilhem o vídeo e o meu canal com os amigos, é, com os amigos de vocês, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!